E... Fala aí galera! Fortnite Lego! É o seguinte meus amigos, onde vocês vão encontrar este item aqui que dá muito trabalho de encontrar, tá rapaziada? Bom, deixa eu só pegar ele aqui pra vocês verem, que é esse novo item aqui maravilhoso chamado Malakita. Meus amigos, vocês vão encontrar na área gelada, aqui tá? Nas áreas geladas, no pico da montanha rapaziada, beleza? É uma treta pra você encontrar, é uma treta pra você escalar a montanha, mas é um item muito importante, nível épico pra você fazer progressão, tá rapaziada? É meio que esse minério verdezinho aqui ó, tá? Cadê ele aqui? Já coletei 21 Malakita, ele é um item raro que vai servir pra gente fazer novos totens, muita coisa nova. Galera, olha só onde eu tô, no pico da montanha, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra mim subir, mó treta marota, mas é um item de suma importância. Eu encontrei aqui, mais ou menos aqui nessa área de montanha aqui, tá rapaziada? Deixa eu ver se tem mais por aqui pra mim já pegar o máximo que eu puder. E galera, basicamente, o que foi que eu fiz pra mim ter acesso? Fui fazendo escadas pra mim subir, tá? Se coleta madeira, vai fazendo escadinhas assim ó, e vai subindo, beleza? É muito simples, né? Basta você ter madeira e vai te ajudar a você coletar esses itens. Deixa eu ver se ali tem mais. Eu vou até fazer mais uma escadinha aqui, porque eu não vou poupar material não, que o importante é eu sair daqui com muito item, tá galera? Se você não tiver o paraquedas que nem eu tenho, tenta fazer uma escadinha bem feita pra você descer por ela numa boa. Eu no meu caso aqui, eu não vou me preocupar em descer, porque eu vou usar a minha asa delta e vai ser GG, tá? Por exemplo aqui ó, eu vou usar ela aqui ó, e vai ser GG pra mim, beleza? Eu tenho que ficar ligado rapaziada, é com a estamina, porque se a estamina cair, porque se a estamina acabar e eu tiver muito alto, eu vou tomar um dano de queda brutal e vou morrer, beleza? Então quando você for usar a sua asa delta, use com sabedoria, tá rapaziada? Então, basicamente ali assim, tá? Você vai ter que dar um rolê, digamos assim, pra poder pegar esse item que é muito importante mesmo, tá galera? Inclusive ó, bora ali, em direção a minha vila, pra vocês saberem o porquê que serve esse item e pra que serve, tá? Se você está jogando agora o Fortnite LEGO, pode ser que não seja tão importante pra você. Eu te aconselho você a assistir os outros vídeos aqui da playlist do meu canal, que eu faço os upgrades do nível comum, incomum, raro e o épico, tá? Até então só tem esses, não tem lendário ainda. E é importante você progredir passo a passo pra ter as melhores armas, os melhores equipamentos e as melhores coisas aqui pra sua vila. Beleza rapaziada? Em futuras atualizações eu creio que o épico games também vai colocar item de nível raro, então vamos ver como é que vai ser, tá? Eu tô chegando aqui na minha vila rapaziada, eu quero mostrar pra vocês o quão importante é esse item aqui, tá galera? Então aqui é a minha vila, já tem já algumas coisinhas aqui, algumas casas, algumas construções legais. Eu tenho que equipar mais ainda, tenho que decorar que eu não decorei, fazer mais coisas, mas a minha vila tá bem legalzinha, tá? Eu acho que tá legalzinha, beleza? Então aqui rapaziada, quando a gente vem aqui ó, agora, eu tenho esse novo item, eu posso fazer, como por exemplo, aqui ó, Cadê aqui ó, os totens, aqui os totens ó, os totens mais fortes, eu preciso de malaquita lá ó, chapa de malaquita que eu vou criar, eu preciso também de malaquita aqui ó, aí eu vou ter defesa nível 10, então eu vou poder criar duas aqui, que vai me dar mais 20 de defesa, eu já tenho 15, eu vou ficar com 35 de defesa, olha o quanto isso é bom, tá rapaziada? Então, espero ter ajudado vocês, tá? Pegue esse item, colete o máximo que você puder, eu não peguei muitos, mas enfim, eu vou tentar lá, de novo, e pegar mais, porque é um item muito importante pro nível épico, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, fortalece o vídeo, deixa aquele like, deixa o comentário, assista os vídeos da minha playlist, tem muita coisa legal aí, e usa o meu código de apoiador, que é o ALITRACING GAMEPLAY, o código vai estar fixado aí pra vocês no chat, beleza? Então é isso meus queridos, aquele abraço, falou, valeu, até a próxima, aquele coraçãozinho pra vocês galera, tchau, mais um, mais um, mais um, mais um, tchau!